Membro KKFP, Juvinaldias Atol e Hirakne, bem-he-la a apresentação e a audiência pública. O deputado Cira, Comissão C, Nodê e o Parlamento, relaciona o pedido de levantamento extraordinário com o montante Tocon Atosrua Walnulu Resinem, esse fundo petrolífero. Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, recomendado ao governo, ato cumpri criterio lei fundo petrolífero, tamba único transferência badet e a conta orçamento geral estado. Além de ne, KKFP Mosso, o Parlamento Nacional ato teto de dia antes autoriza o governo ao levantamento fundo petrolífero, tocon Atosrua Walnulu Resinem, tamba limite rendimento sustentável estimativa aplica dedo para orçamento geral estado. Se levanta a medida, o Conselho de Haraio Katak, 250 milhões aumenta o 286,8 milhões, equivalente a calculação rendimento sustentável estimativa, não é prévio para orçamento estado 2020. Agora, o Conselho de Haraio Katak, o Conselho de Haraio Katak, transferência do fundo petrolífero, tem que ir através da lei orçamento geralidade. Katak, tem que cumprir requisitos, que o Conselho de Haraio Katak tem que ir através do artigo 7 e 9, lei fundo petrolífero, tem que ir através do fundo petrolífero, só vai transferir a conta única do orçamento geral estado. No limite R.C. aplicado ao orçamento geral estado, tem que ir através da lei orçamento geral estado, tem que ir através da lei orçamento temporário para o orçamento geral estado. Se a lei orçamento geral estado tem que ir através do fundo petrolífero, além do aspecto legal, que eu vou mencionar na carta, precisa levantamento do fundo petrolífero através do orçamento geral estado, a lei orçamento geral estado tem que ir através do aspecto econômico. Quando levantamento do fundo petrolífero, quando ele financiar a máquina estado, não é preciso prejudicar o desenvolvimento econômico geral. Também quando ele financiar a máquina estado, não é preciso o efetivo e o eficiente do desenvolvimento econômico, também tem que ir através da lei orçamento indicador para o estímulo econômico geral. E a lei orçamento geral do desemprego. Também é que a lei orçamento geral tem que ir através da lei, tem que ir através da lei. Mas, mesmo que o governo foi enhano em relato ao levantamento, 500 milhões de equivalência ao rendimento socialmente estimativa para 2020, nós vemos que na realidade, desde janeiro do torre em Lourão, o governo gasta o nosso logo queira, o salo tesoureiro, o ano de 2019, o nosso gasto balançado, o resto que usa o projeto, o projeto GSM e o Cusilhão. O maior parte do fundo petrolífero é o fundo petrolífero. A lei orçamento do dólar americano tocou atosrua lima nulo com o fundo do Covid-19. Mas que no ano, o início foi no ano, o oitavo governo, a lei ou conjuntura política foi entre o Fretelinho Pelipejo e o Cunto, o Souto do Parlamento Nacional, o levantamento extraordinário, o San José Fundo Petrolífero que tocou atosrua o nulo resímen com o Parlamento Nacional na audiência pública do governo durante o loranrua. No semana 11, toma e a fase de generalidade, especialidade no final global. Fátima Pereira, Eliugayo, Ziemen.